Agora eu tô com a minha maravilhosa aqui ao lado, a Patrícia, ela tá aqui, ela não para, é sempre produzindo, sempre produzindo. Se eu mando mensagem pra ela de mãe, diz, Patrícia, eu quero um arranjo pra colocar num vazinho assim, ou num vaso gigante. Ela, Mônica, me dá uma meia horinha, duas horinhas, ela é danada demais. Parabéns, você é tudo, e é uma grande mãe. Então, assim, nessa Semana das Mães, os presentes feitos com flores são uma escolha clássica e encantadora para celebrar o Dia das Mães. E as flores, elas têm esse poder de transmitir amor, gratidão e apreço de uma maneira única e especial. E aqui estão algumas ideias de presentes feitos com flores para tornar o Dia das Mães ainda mais memorável. Tá de parabéns o nosso Sweet Master aí, que veio com uma câmera over pra mostrar cada detalhe aqui dessas peças. Porque não adianta eu falar, falar, se a riqueza dos detalhes está aí. Olha que filmagem. Parabéns pra vocês mesmo nessa data querida, viu? Olha que coisa linda, um presente memorável como esse. Já pensou você? Mamãe, vem almoçar aqui em casa hoje, vem tomar um café. Quando chegar, tá a foto de vocês aqui em cima da mesa, montando aquela mesa posta. Então, assim, a gente conversou já várias vezes com ela, recebeu aqui a Patrícia Lemos, que é artesã da Bougainville, né? E, mais uma vez, te parabenizo pelo seu talento, que é nato. Obrigada. E o melhor de tudo, são flores que você vai presentear e, se você tiver todo um cuidado, dura até, ó, cinco anos. Me conta. Ou mais. Ou mais, pois é. Na verdade, pra mim é um prazer novamente estar aqui, né, Mônica? Prazer é nosso. Sempre apoiando as iniciativas de mulheres, de mulheres artesãs, né? Com certeza. E, pra mim, assim, é uma grande oportunidade, é uma vitrine o seu programa. Obrigada. De eu fazer esse trabalho aqui de mostrar um pouco do que eu faço. Eu trouxe aqui algumas ideias, assim... Pra esse dia das mães, né? Pra esse dia das mães, né? Pode passar, gente. É, assim, objetos que qualquer pessoa pode fazer também, entendeu? Aí, por exemplo, é uma garrafinha em vidro. Isso aqui, é. Eu trouxe, assim, algumas ideias que as pessoas possam... É, pode ficar com ela fixa aqui que ele vai focar. Isso. Que elas possam também reproduzir em casa. Não significa dizer que tem que comprar na Buganville. Eu quero que compre, mas também você pode fazer. Vamos apoiar a nossa amiga, né? Exatamente. Olha aí. Aí é uma garrafinha. Ó, a gente chama aqui, é uma garrafinha poética, né? Eu coloquei aqui uma tag de madeira, que você pode fazer também um cartãozinho de papel. Ou escrever até com uma, né? É, pode escrever. O hidrocor. O hidrocor, né? Qualquer coisa. Isso aqui é ótimo pra criança, entendeu? A criança dá pra mãe no dia das mães. Pode ficar segurando isso aqui quietinho. Deixa eu segurar aqui pra... Vai explicando. Me dê aqui. Eu vou segurar e você vai explicando. E aqui a gente tem o coraçãozinho. E aqui, sim, o coraçãozinho que você pode botar uma mensagem. E tem aqui aquela mensagenzinha que antigamente se botava nas garrafas, né? Isso, que era o bilhetinho escrito à mão. Olha que coisa linda. Que aqui você pode pedir pra sua filha ou seu filho colocar uma mensagem. Olha aí. Ou então, é, colocar uma música, alguma coisa que remeta a um momento especial da sua mãe. Se fosse eu, eu ia colocar a casa não saber se tem uma advogada. É um trecho de uma música linda da Igreja Católica, né? Que eu amo, né? Sim. E agora a gente tem aqui opções também como essa caixa, que aqui dentro, o que que tem? Olha só. Tem uma garrafinha e que eu botei o Divino Espírito Santo. Divino Espírito Santo. Olha só. Entendeu? Deixa eu tirar aqui a caixa. Isso, tira aí pra gente ver. Eu coloquei assim pra gente mostrar que tudo que a gente for fazer, o mais simples, a embalagem é muito importante. É, porque é uma vitrinha a embalagem, né? Eu gosto muito da embalagem, sabe? É uma garrafinha reciclada. Inclusive, é um vidro tipo de um remédio infantil até, né? Isso, exatamente. Olha aqui. E aí você pode colocar... Aplicou o Divino. O Divino. Colocou aqui as flores. Você pode também colocar ainda uma fita, né? Se quiser. Alguma coisa assim. Isso aqui pra virar até um difusor de ambiente. Exatamente. Fica incrível, gente. É verdade. Olha que maravilha. Aí a gente coloca aqui na caixinha. Eu gosto muito assim do reaproveitamento das coisas, sabe? Das coisas. Porque a gente vive num consumo exagerado. É o consumo consciente, então, né? Exatamente. Que legal. Agora a gente vai mostrar essa opção aqui de... Olha esse vasinho com a cúpula. É uma cúpula. É. Pode colocar depois a imagem de um santo. Pode. Ou de algo que você preferir. Pode ser uma mini foto também, ó. Exatamente. É de vidro, né? É. A cubazinha. Aqui você colocou as folhas, ó. Isso. Olha que coisa linda. E também pode colocar uma mensagem, né? Aí é a criatividade, né? De cada um. De cada um. Aqui a gente tem apenas um bilhete. Não, Mônica. Eu quero só um bilhete mesmo. Eu quero só um cartão. Um cartão. Olha esse cartão. Olha que cartão. É, verdade. Mas ele tem essa riqueza do mini buquê. Que pra mim eu sou sem palavras pra um mini buquê. Eu, se eu recebesse da minha filha, eu já ia amar, né? Sim. É o que a gente chama. São as lembranças poéticas. Poéticas. Porque ela, por mais simples que seja, ela tem uma mensagem, né? Uma mensagem. O porta-retrato, como eu falei pra vocês, que pode inclusive servir como opção pra colocar na mesa posta, no café da manhã ou dentro de uma cesta. Exato. E temos aqui essa opção de coração com o barbante. Que fofura. Pode colocar na entrada da casa, no jardim, na porta. Na porta de casa. Olha. É tipo, assim, um objeto que vai trazer boas-vindas pras pessoas que vão estar entrando na sua casa, adentrando na sua casa. Maravilha. E hoje você trouxe também um buquê lindo. Me fala sobre as flores. Pra quem não entende ainda sobre as folhas secas, como é esse processo? As flores secas são flores... Não são flores de plástico, né? Certo. São flores naturais que elas passam pelo processo da secagem, da desidratação. A secagem, ela pode ser uma secagem artificial, através de forno, através de um processo com agente químico, ou pode ser a secagem natural, que é simplesmente empendurar o vento. Fica lindo demais. Eu utilizo, assim, as flores que eu consigo secar, porque nem todas as flores a gente tem disponível aqui. Eu faço a secagem mesmo os raminhos empendurados, né? Tipo aqueles raminhos, assim, que a gente via antigamente, daqueles filmes que as mulheres faziam, assim, os molhos de temperos. Sim, de temperos. Muito legal. E daquele mesmo formato a gente faz também com as flores. E hoje você vai fazer ao vivo pra gente aqui. Eu vou até tirar... Me dê aqui o buquê pra colocar pra cá, pra que a nossa câmera possa focar o processo do passo a passo que você trouxe pra fazer ao vivo um presente pro Dia das Mães, com muita praticidade, requinte e leveza. além da beleza que você tem aí, usando a sua criatividade. Você trouxe aqui duas opções de caixinha de porta-retrato, né? É. Na verdade, olha, gente, aqui é um porta-retrato comum que a gente encontra. Pode focar pra aquela lá. Que a gente encontra. No mercado. Lá no Oliveira tem, viu, gente? É por menos de cinco reais. Exatamente. Olha, tudo assim que a gente puder aproveitar e ressignificar, ele tem todo um valor. Pronto. Então eu fiz simplesmente a fita dupla face. Lá em casa eu gosto mais de usar a cola quente, né? Porque a cola quente, como eu vim aqui no programa... Pra ser mais prático, você trouxe a... Pra ser mais prático, eu botei aqui... Até criança pode fazer. Pode. Olha que coisa, você é fofa. Pronto. Só é isso. E ele tem aqui, eu coloquei um... Um grampinho de coração. Um grampinho de coração pra você colocar uma mensagem. Se não tem o grampinho de coração, não tem problema. Você pode colocar um coração recortado de papel cartão, né? Exatamente. Aí cortou pra ficar no mesmo nível do porta-retrato. E olha que maravilha. Pronto. Coloca aqui pra gente ver o resultado final do porta-retrato do Dia das Mães. E como uma mensagem também, você não quer colocar foto, pode colocar uma mensagem, né? Pode, pode ser. Você arrasa muito. Ela vai preparar agora um cartão ao vivo. E aí, olha, o cartãozinho também. O cartãozinho eu imprimo, eu faço no aplicativo, né? Aliás, nesses programas que a gente tem de fazer cartão. E aí você coloca a mensagem que quiser. Isso. E aí coloca o nome. E coloca a fita dupla face. Coloca a fita dupla face, o grampinho. E pronto. Parabéns, arrasou. Feliz Dia das Mães pra você e pra todo mundo que tá assistindo a gente. Quero agradecer pelo carinho, tá? E sempre trazendo pra gente dicas especiais. Vou mostrar agora pra vocês a foto. Olha que ela preparou pra mim. Eu tenho um vaso da Sagrada Família em casa. Olha como ficou lindo. Eu disse, eu quero azul e off. Ela simplesmente lacrou na fila do lacre mesmo. Ela passou, foi cinco vezes. Olha aqui. Montei um altar em casa pra receber um grupo da igreja. E olha aqui. Ela montou, ó, esse outro vaso. Esse vaso é meu. E ela foi e colocou esse requinte, essa beleza. E tá lá, minha filha. E vai durar mais de cinco anos, porque eu vou zelar, né? E foi feito com muito amor e carinho. Quero te agradecer mais uma vez. Mais uma vez, Mônica. Obrigada também. Feliz Dia das Mães. E volte. No dia do namorado você volta. Volto sim. Trazer o dia dos namorados, né? Obrigada, gente.